E o Fala Caxias está de volta agora no segundo bloco. Bom dia para você que está em casa, rapaz. Bom dia para você que está aí no trabalho ou em qualquer ponto da cidade. Quero agradecer aí ao Jonathan Souza que esteve aqui dando uma ajudinha para a gente agora há pouco. Valeu, Jonathan. Igor, rapaz, seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta aí no comando do programa. Pauta é o cara, rapaz. Vamos lá, a hora certa são 7 horas e 17 minutos aqui no meu relógio. Acerte o seu com o meu aqui no oferecimento da Sorveteria Maná. O melhor sorvete da cidade você encontra lá na Sorveteria Maná, na Volta Redonda. Lá na Avenida da Volta Redonda, em frente à garagem da Princesinha do Sertão. Coloca a tela toda aí, rapaz. Olha aí, o melhor sorvete da cidade. Perdão, perdão. 8 horas, gente. 8 horas. 8 horas e 18 minutos. É o costume, rapaz. É o costume do horário de verão. O horário de verão acabou, mas para mim não acabou ainda. Tá aí. Sorveteria Maná, parceira da hora certa aqui no Fala Caxias. Volta aí, volta aí. Gente, eu quero falar com você que está em casa. Quero falar com você que está em casa aí sobre esses últimos dois dias de temporal aqui na cidade. E aí, qual a sua opinião? O que é que você acha? Como é que ficou a situação da sua rua? Ficou que nem essa rua aqui? Eu quero saber. Você teve prejuízo? Então, liga para cá. 8807-7780. 81416567. Baixa um pouco o volume do microfone, meu irmão. Não, rapaz. Não é Maná, mas não. Liga para cá, meu povo. Quero falar com você. 8807-7780. 81416567. Você lá na Travessa Cris e o Cruz. Que está com um probleminha lá dos buracos do Sahai. O que é que você está achando disso? Liga para cá. Vamos lá. Quero falar com você ao vivo. Então, pode mandar mensagem. 8807-7780. 81416567. Bom dia para a Érica Fernanda. Para a Suelen. Para a Jordânia. Que está todo mundo aqui assistindo o programa. Galera, hoje aqui está em peso, rapaz. É isso aí. A galera da TV Cidade trabalhando aí. Firme para levar a programação de qualidade para você. Vamos lá. Vamos falar aqui agora dos kits escolares. Que o governo do estado está entregando aí nas escolas. Na última sexta-feira lá na escola, Mons. Clóvis Vidigal. Aconteceu a entrega simbólica desses kits. E também teve a presença de várias, como posso falar, várias, não é nem celebridades, rapaz. Várias personalidades. Essa é a palavra. Várias personalidades importantes aqui da cidade. Confira agora na matéria. Igor, pode botar aí. Na tarde desta sexta-feira, foi realizada no Centro de Ensino Mons. Clóvis Vidigal, a solenidade de entrega simbólica dos kits escolares. Uma grande iniciativa da governadora Roseana Sarney. Primeiramente, os kits foram entregues a todos os diretores das escolas públicas estaduais de Caxias. Nós vivemos aqui numa localidade que é periférica, com alunos que são favorecidos, outros menos favorecidos. Há alunos que, por vezes, os pais não têm condição de comprar um lápis, comprar um caderno. E esse kit realmente vai favorecer essa questão da aprendizagem, porque o aluno vai estar de posse daquilo que ele necessita para adquirir esses conhecimentos. O gestor regional, Luiz Faustino, se fez presente na cerimônia e mostrou satisfação. É muito importante essa entrega simbólica, porque nós não poderíamos fazer a entrega toda de uma só vez. Então, nós faremos a entrega simbólica e, a partir de segunda-feira, todas as escolas já estão fazendo a entrega com a documentação, para que os pais ou o responsável assine que receberam e para que os diretores também tenham aquele comprovante de que entregaram a farda, que é importante a gente ter, porque quando forem cobrados, eles têm um documento para que se prove que fez a entrega do seu material. Os kits contêm os seguintes materiais, de primeira a quarta série, duas camisetas, duas bermudas, dois pares de meia, um par de tênis, uma mochila, quatro cadernos brochura P, um caderno de desenho G, quatro lápis preto número 2, quatro borrachas branca P, dois apontadores com depósito, um tubo de cola branca 40 gramas, uma caixa de lápis de cor com 12 G e uma régua 30 centímetros. E de quinta a oitava série, duas camisetas, uma jaqueta, uma calça, uma bermuda, dois pares de meia, um par de tênis, uma mochila, dois cadernos de 10 matérias, quatro cadernos de desenho G, quatro lápis número 2, três canetas esferiográficas, dois apontadores com depósito G, uma borracha branca P e um conjunto de régua. E com certeza quem fica mais contente com essa iniciativa são os estudantes, afinal esse kit é um suporte para estudar muito mais e bem melhor. Por que você está gostando do kit novo, que vai receber hoje, vai estudar melhor? Por que com desempenho, a gente desempenha mais, a gente não fica mais com, como é que a gente se diz? Facilita nos estudos? Facilita nos estudos, nós aprendemos mais. E aí estuda mais confortável também? É por causa do caderno, aí tem algumas pessoas também que não tem condições para comprar os materiais. Aí já é uma ajuda em tanto, né? Além do gestor regional, outras autoridades marcaram presença, como a secretária de Educação, a vereadora Tanieri, a diretora da AGED e o advogado e empresário Paulo Marinho, que como representante do governo do estado do Maranhão, acredita que seja só o começo de muitos projetos que virão em prol da educação maranhense. Eu acho que isso aqui é um grande presente que a governadora está dando para os jovens que estudam nas escolas de ensino fundamental do estado. É um kit maravilhoso, com tudo que as crianças querem. A governadora está de parabéns e as crianças que vão receber o kit também. Eu acho que foi uma bela iniciativa da Roseana de presentear todos os nossos jovens de Caxias que estudam nas escolas do estado, na rede de ensino fundamental, com esse kit que tem caderno, calça, camisa, tênis, esquadro, lápis, enfim, tudo que o jovem precisa, mochila, tudo que o jovem precisa para estudar. Agora, cabe aos jovens estudar, crescerem na vida para serem pessoas de bem. Está aí os kits que estão sendo entregados pela governadora do estado, perdão. Aí, como você pode ver, na escola Monsenhor Clóvis Vidigal, que aconteceu na última sexta-feira de tardezinha. Ali, ainda pegamos chuva nesse dia. Não, Graciela? Ainda pegamos chuva nesse dia, mas aí você pode conferir. Coloca as imagens aí no quadro todo. Olha só. Camisa, calça, meia, tênis, tudo. Rapaz, eu queria ter estudado na rede pública, e que no meu tempo tivesse isso aí. O governo do estado está de parabéns por entregar esses kits aí. E lembrando que são todas as escolas da rede estadual vão receber isso aí. Não é só a galerinha do prézinho, não. O pessoal também aí, os do ensino médio, também vai receber. Parabéns aí para a governadora, parabéns aí para o governo do estado, por essa iniciativa. Volta aqui, volta aqui. Vamos falar agora sobre saúde, o quadro Saúde em Dia. Faz tempo que a gente não tem esse quadro aqui, né? Vamos falar hoje sobre o câncer de pele. Como tratar, como prevenir. Acompanhe. Como é que é, minha? Tá ok, tá ok. Tá ok. Tem ou teve sintomas de depressão? Então, cuide-se. Todos esses problemas podem causar doenças de pele. As mais comuns são a psoríase, o vitíligo e a alopécia areata. Nomes complicados, mas doenças fáceis de identificar. Cada pessoa tem o seu órgão de alvo, né? Na hora que você está estressado. Então, algumas pessoas doem o estômago, outras vão ter dor de cabeça e outras vão piorar alguma doença de pele, né? Então, quando está estressado e de repente surgir uma alergia que não tinha, umas espinhas que não tinha, pode ser por conta do estresse e deve procurar um dermatologista. De acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, um em cada três pacientes que chegam aos consultórios com doenças de pele adquiriu o mal por problemas emocionais. E não existe uma faixa tária específica. Das crianças até os idosos, todos correm risco de contrair uma dessas doenças. Por isso, entre os tratamentos, é muito comum acontecer acompanhamentos psicológicos. Não se estressar é difícil, né? Todo mundo é estressado hoje em dia. Então, a questão é conviver bem com o estresse. Porque estressado todo mundo, você é, eu sou, todo mundo é. Em alguns casos desses tipos de doenças, a gente pede para fazer uma terapia, acompanhando com o psicólogo, às vezes até psiquiatra, porque só o nosso remédio do dermatologista, às vezes, não resolve. Eu esqueci de ligar o bicho aqui. Tá aí, esse é o quadro Saúde em Dia, para você ficar bem informado. Dessa vez, o tema foi câncer de pele. Tá aí, você ficou informado como prevenir, né? Também falou sobre o vitiligo. Tem muita gente aqui em Caxias que tem. Não vou generalizar, não, mas tem um caso sério dessa doença aqui na cidade. E vamos falar que está aqui para um. Hoje eu quero é um. Você que está em casa e que ainda não ligou, gente, vamos lá. Eu quero falar com você. Esse meninão já está bonito nessa câmera, olha só. 88077780. 81416567. Liga para cá. Você teve algum prejuízo com as chuvas nesses últimos dois dias? Árvores caíram. Telhado das casas também saíram voando aí. As ruas ficaram... Olha só esse estado aqui nessa rua. Coloca aqui a imagem toda. Olha o estado dessa rua aqui. Pode colocar o quadro todo, Igor, por favor. Aqui já é no centro da cidade. Aqui é uma pracinha próximo ali ao Tales Ribeiro. Por trás do Tales. Essa rua é a Travessa Crisio Cruz. Bom dia para todo mundo aí da Travessa Crisio Cruz. Bom dia, dona Geraldina. Gente, você que teve algum prejuízo nesses últimos dois dias de temporal. O que é que ali foi um temporal? Essa chuva não foi normal, não. Pode ligar para cá. Eu quero falar com você, gente. Cadê o pessoal? Não está assistindo hoje o programa, não? Vamos lá. Liga para cá ou manda mensagem. 88077780 e 81416567. Esse programa sem você, telespectador, não existe. Vamos lá. Esse é o Fala Caxias. Então, Fala Caxias. Vamos falar, meu povo. Tem mensagem aí. O pessoal está mandando mensagem. Isso é bom. Rapaz, que é molecais. Bom dia aí para a Stephanie. Está ligado o nosso programa aí. Para o Igor também. Eu já falei teu nome aqui, rapaz. Vamos lá, meu povo. 88077780. 81416567. Cadê o povo? Vamos lá, meu povo. Liga para cá. Liga para cá e manda mensagem. Você teve algum prejuízo por esses dois dias aí? Perdão. Esses últimos dois dias de temporal aqui na cidade, coloca o quadro todo. Se você teve algum prejuízo, liga para cá. Como é que está a situação da sua rua? Com essa chuva? Ficou que nem essa rua aí? Alagada? E as ruas aí que estão com esse trabalho do Saai aí? Tem ligação? Alô, você? Bom dia? Desligou. Gente, o que é isso, rapaz? Vamos lá, meu povo. A sua rua que já teve a visita do Saai aí, né? Que o pessoal já fez aquela buraqueira. Tapou o buraco, mas deixou só areia. E não arrumaram mais nada. E agora com a chuva aí, como é que vai ficar? O buraco vai abrir de novo. Você que já teve a visita do Saai, aí, né? Vamos lá, liga para cá. Me diz, eu quero saber como é que ficou a sua rua. Como ficou a sua rua nesses últimos dois dias de chuva? Liga para cá. Está aqui os números. 88077780. E o 8146567 tem a ligação. Alô, você? Bom dia. Oi, com o que eu falo? O que está acontecendo que o pessoal está desligando hoje, hein? É a operadora, né? A operadora que não presta? Vou botar aquele vídeo de novo. Estou sem sinal da TIM. Vou botar esse vídeo agora aí de novo, porque, rapaz, moleque, o pessoal não pode nem participar do nosso programa porque essa operadora aí, ou as outras que não presta, que para nós aqui nada presta, né? Aqui não presta nem operadora de telefone, nem saúde, não presta nada. Caxias é esquecida. Tem ligação? Alô, você? Bom dia. Qual é a operadora? Estou sem sinal da Oi. Agora, não é da TIM, não. Estou sem sinal da Oi, não é não, Sola? Está aí, vamos continuar aqui falando nosso... Vamos continuar nosso programa aqui, né? Vamos falar agora dos animais que estão trafegando aí a BR-320, se não me engano. Ou é não, a MA-320, perdão. Acompanhe a matéria. Não deveria, mas esta é uma cena comum na estrada Santa Inês-Pindaré. Animais de grande porte andam livremente pela rodovia, o que obriga os condutores a redobrarem a atenção para evitar acidentes. Este rebanho praticamente para o trânsito em um trecho da MA-320. Algumas vezes dá para os condutores desviarem dos animais, mas há momentos em que os condutores param e esperam os animais saírem do meio da rodovia. Os animais pertencem a criadoras que, na maioria das vezes, não têm onde colocar o rebanho para se alimentar. O pasto às margens das rodovias é uma opção indispensável. Para os condutores, isso é falta de responsabilidade. Se acontecer um acidente aqui, quem vai ser o responsável, né? Até procurar a pessoa do ferro e tal, e principalmente, se for pessoa de poder aquisitivo, a gente sabe que a lei não funciona. É muito perigoso a gente trafegar com animais na pista, esse caso de um acidente aí. E ter visto um animais surge de repente na pista e é muito perigoso a noite. O risco de acidente é inquestionável, principalmente porque o trânsito na MA-320 é intenso por ligar as cidades de Santa Inês e Pindaré. O que revolta os condutores é que não há fiscalização. Devia ter uma fiscalização, não só para fiscalizar os documentos que a gente passa aqui, né? Que eles estão preocupados mais com o documento do carro, o pagamento do veículo. E na hora de um acidente nós não temos, inclusive esse gado aí, não tem uma fiscalização para o gado. Para muitos condutores, animais soltos às margens das rodovias é um perigo que não atinge só a categoria, mas sim todos os envolvidos no trânsito. Precisa de uma providência para que evite qualquer coisa que venha prejudicar tanto o pedestre como o motorista. E olha só, acabei de falar sobre a situação das chuvas aí na cidade e também sobre essa buraqueira que o Saai está fazendo aí. Não, mas só que fique bem claro, o Saai está arrumando as ruas. Eu quero saber quem é que vai arrumar é o buraco que eles deixaram. Porque a parte deles eles estão fazendo. Que fique bem claro que a informação não seja divulgada na cidade de forma errada. Bota aqui para um. Porque já estava acontecendo isso desde sexta-feira, quando eu falei a respeito disso. Ok? Que fique bem claro. O Saai está assim fazendo a parte deles. Só que o que eu quero saber é quem é que vai arrumar o buraco. Essa buraqueira que está aí nas ruas. Porque até onde eu sei quem quebra, arruma. Será que é o Saai que vai arrumar? Ou é a Prefeitura? Ou é a Secretaria de Infraestrutura? Está aí o bom ter uma panquete. Infraestrutura. A gente pode botar até amanhã, começar a botar até amanhã e fazer matéria. Uma senhora acabou de participar aqui, mandando uma mensagem, disse que na Rua do Cajueiro está a maior buraqueira. Mas ela não especificou se é falta de infraestrutura mesmo ou se já deram uma voltinha por lá arrumando os canos. Ela não especificou. Você que mandou essa mensagem, você da Rua do Cajueiro, pode mandar uma nova mensagem. Então ligar para cá. Não precisa se identificar. Certo? Coloca os números aqui, Igor, por favor. Quero saber mais informações sobre essa buraqueira que está aí na sua rua. Está aqui os números. 88077780 e 81416567. Você é de qualquer ponto da cidade. Pode ligar e participar agora. Alô, você? Bom dia. Aonde que está? No bairro de Zé Castro. Zé Castro. Rua e Maribu. Sim. Uma buraqueira. Como é que... Essa buraqueira aí? Essa buraqueira aí foi o Sahae que fez arrumando a rua? Ou é falta de infraestrutura? A chuva, né? A própria chuva. Tem meio no asfalto da sua rua, comandante? Tem. Tem, mas você tem que ir embora. É, aquele asfalto vagabundo que botam, né? É, que na primeira chuva vai embora. É, na primeira chuva vai embora. Tá certo. Como é o nome? Diz rapidinho aí o nome da rua novamente e o bairro. O nome da Ribeiro. Ok. Ok. Estamos anotando aqui. A gente vai passar por aí e fazer uma matéria sobre isso. Tá. Obrigado. Valeu pela participação. Bom dia. É isso aí. Você ainda não ligou? Liga pra cá ou então manda a mensagem. Participa. 88077780 e 81416567. Quero falar pelo menos com mais duas pessoas daqui a pouco. Enquanto você corre e liga pra cá. Tem ligação? Enquanto você liga pra cá, fica agora com o quadro Esporte Cidade. De volta ao futebol, Júlio Batista mira a seleção brasileira. Júlio Batista está de volta ao futebol. O jogador formado pelo São Paulo que tem no currículo invejáveis passagens por Arsenal, Real Madrid e Roma, ficou 16 meses afastado dos gramados e só retomou sua carreira no último dia 3, quando voltou a jogar pelo Málaga, no período em que foi desfalque do time espanhol. Passou por duas cirurgias e viu sua volta ser colocada em dúvida. Presente na última Copa do Mundo, ele nunca mais foi convocado pela seleção brasileira. Mas, agora que retornou ao futebol, quer recuperar um posto no time do técnico Luiz Felipe Scolari, que gosta de jogadores de força como ele. Ronaldo Jacaré estreia no UFC do Brasil, em maio contra Filipou. A tão aguardada estreia de Ronaldo Jacaré no UFC já tem um adversário. O peso médio, Manauara, vai enfrentar o cipriota Constantinos Filipou no próximo evento do Ultimate no Brasil. Brasil, programado para 18 de maio e ainda sem local confirmado. Novo xodó do Fla, Rafinha tem aumento de 566% no salário em um mês. No início da temporada, Rafinha era apenas mais uma das apostas da base do Flamengo para solucionar a então falta de reforços do peso para 2013. O tempo passou, as boas atuações chegaram e a realidade do jovem de apenas 19 anos mudou radicalmente. Em pouco menos de um mês, o atacante caiu nas graças da torcida, firmou um novo contrato de 5 anos com o clube e ainda ganhou um aumento salarial de aproximadamente 566%. Esporticidade, trazendo as últimas informações do mundo dos esportes para você. Está faltando só a vitória do meu Vascão. Só a vitória do meu Vascão, por favor, né? 2x0. Não é que nem um Flamengozinho aí que foi só 1x0. Tem nem a musiquinha não, Igor? Oh, rapaz, não tem. Fica para amanhã então. Fica até vendo para amanhã aí. E você que não ligou? Você que ainda não ligou e nem mandou mensagem. Liga para cá, meu povo. Está aqui 88077780. 81416567. Ainda dá tempo. Quero falar com você. Esse é o Fala Caxias, ao vivo para você, diretamente nos estúdios da TV Cidade. Vamos lá, meu povo. Liga para cá. Quero falar com você. O nome do programa é Fala Caxias. Então, Fala Caxias. Fala, meu povo. Fala, princesinha do sertão. Tem mensagem aqui. Oi? Ok, ok, ok. Bom dia. Meu nome é Dália. Dalila. Os bichos estão invadindo as estradas de Caxias para aldeias altas. No fim de semana fica pior. Está aqui a mensagem enviada pela Dalila. Valeu, Dalila, pela sua participação. Tem outra aí? Manda aí, deixa eu ver. Manda para cá. Aqui é da rua, perto da Travessa do Cajueiro. Na Rua Boa Esperança. Também está cheia de buraco. E quando chove, fica toda lagada. E tem um poste que está para cair. Olha só, o poste está para cair. O que vai arrumar isso aqui? A City Luz ou a Semar? Tem um poste que está para cair lá na rua. Acabei de falar o nome aqui. Na Rua Travessa do Cajueiro. Não. É isso? Rua Boa Esperança. Tem um poste que está para cair, meu povo. Essa pessoa que nos enviou essa mensagem queria que a gente fosse fazer uma reportagem. Vamos sim. Vamos sim. Alguém lá do Siriema. Bom dia para você. Obrigado pela sua participação. Gente, anota os números aí, meu povo. 8807. Outra câmera. 88077780. 81416567. Hoje não dá mais tempo. Hoje o Fala Caxias foi meio corrido. Foi meio, né? Quase na base do improviso aí. Mas anota esses números aqui, meu povo. Você que já conhece, fica tranquilo aí que amanhã tem mais ligação, tem mais mensagem. Agora você que ainda não viu o nosso programa, que chegou hoje, chegou agora, está vendo os números aqui, pode anotar. 88077780 e 81416567. Não dá mais tempo. O Fala Caxias fica por aqui. A você, um bom dia. Mais uma vez pedimos desculpas pelos tropeços de hoje. Mas amanhã vai ter tudo organizado, tudo na boa, tudo na paz. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Fui. Bom dia. Estudar na melhor faculdade de Caxias faz a diferença. A FAI é a pioneira em tudo. O primeiro curso de Direito de Caxias, o primeiro curso de Administração, o primeiro curso de Ciências Contábeis. Agora, a FAI tem o orgulho de oferecer aos maranhenses o primeiro curso de Engenharia do Interior do Maranhão. Em 10 anos, são centenas de profissionais bem colocados e em atividade no mercado de trabalho. Advogados, contadores, pedagogos, administradores estudaram e venceram com a FAI. Vem pra FAI. Estudar na FAI é sinônimo de sucesso e faz a diferença. É emprego garantido no mercado de trabalho. A FAI é sinônimo de sucesso e faz a diferença.